Essa música aqui é uma das músicas mais lindas que eu já cantei Sempre quando chega a noite a estrela vem me iluminar E me fazem sonhar, imaginar você aqui Preciso de você só pra me guiar TS Multimarcas Minha estrela não se esconda, pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender Nossa paixão Virar constelação Num só coração Estrelas, por favor escute o que eu vou falar Eu te amo Mesmo do som aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Claudinei Cedês O brabo dos paredões Minha estrela não se esconda, pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virar constelação Com só coração Estrelas, por favor escute o que eu vou falar Estrelas, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar, meus bons do sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrelas, por favor escute o que eu vou falar Estrelas, por favor escute o que eu vou falar Estrelador, meu coração Estrelador, meu coração Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Jardim Entro descalço no vulcão em erupção Faço uma salveira, meu encosto Foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na sua, te quero rodar pra mim O seu olhar, o seu carisma me pegaram bem de jeito Me está morando do lado esquerdo do peito O cara que não queria mais amar Não quero me salver Tem neguinho já de olho em você Se tá fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Nelson Leal, tá tomando um ane, cara, com sua patroa Vai, vai, vai E por você eu bebo o mar Nelson, Nelcinho, tá tomando um ane com sua patroa, macho? Tá com os meninos em casa Obrigado que não tá em jejum, não E por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chofinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e rambo o seu coração Justo e gravações Justo e gravações Empurrando tudo Tem mais uma da antiga Mais uma das antigas Essa foi em 2012 Essa aqui marcou Skol Puro Malte Breno Lava Jato Eu minto quando olho pra você E falo Não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo Liguei errado Florengão Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero me machucar Você também não quer mais me dizer Este amor Me dá pra mim E não me quer mais E já me esquecer Eu pra você já sou passando E não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício Ter vontade de beijar a minha boca É um desejo É paixão É um desejo É um desejo Bati bastante E não me quer mais do seu lado Amor Jusse Gravações O melhor site de downloades da Bahia Jusse Gravações Gravando tudo Claudinei Cedês O bravo dos paredões O bravo dos paredões da Bahia Acredito Essa música Ele gravou em 2014 Deu vontade de ir Eu fiz essa música Quando eu tava inspirado Muito inspirado Finge que é verdade Que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício seu Que não me esqueceu Você até tentou Mas seu coração Bati mais forte Acho que é Amor Que maravilha Que maravilha T.S. Multimarcas Pra falar a verdade Eu sou louco por você Outro dia As contas zonas E os segundos pra te ter Quer saber Tem que parar com isso Isso tá virando um vício Eu sou louco por você Agora só chora de noite Fica tentando me enganar Confundido a minha mente Agora não sei o que vai dar Ele é bandido Desobedece Faz qualquer coisa Briga com a mente E de repente Quando você vê Já tá apaixonado Ele é bandido Desobedece Faz qualquer coisa Briga com a mente E de repente Quando você vê Já tá apaixonado Mas se você tá mal Desse amor Não é correspondido O coração chora Chora amor No coração chora Chora amor Claudinei Cedês O brabo dos paredões Eu sou louco por você Quando o dia As contas zonas E os segundos pra te ter Quer saber Tem que parar com isso Isso tá virando um vício Eu sou louco por você O coração chora O coração chora dia e noite Fica tentando me enganar Confundido a minha mente Agora não sei o que vai dar Ele é bandido Desobedece Faz qualquer coisa Briga com a mente E de repente Quando você vê Já tá apaixonado Ele é bandido Desobedece Faz qualquer coisa Briga com a mente E de repente Quando você vê Já tá apaixonado Mas se você tá mal Desse amor Não é correspondido Vai, vai E o coração chora Chora amor E o coração chora Meu amigo do Adido Madeira Madeira Produções E o coração chora Chora amor E o coração chora Chora amor Justo e gravações Empurrando tudo Brino Lava Jato Se você for embora Coração na hora Pode até parar Se você for embora Sabe a saudade Vai me torturar Rosa, risa, maltrata, judia Mas não vai Ficar sem você Vai ser tão ruim Mas sem o seu amor Na cama Vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu bebê vai virar um beijo Se não seu bebê vai virar um beijo Se não seu bebê vai virar um beijo Não deixa o seu bebê virar um beijo Justo e gravações Empurrando tudo Se você for embora Coração na hora Pode até parar Se você for embora Sabe a saudade Vai me torturar E aqui, ó Rosa, risa, maltrata, judia Mas não vai Bora, mandelaço Bora, mandelaço E cá sim você vai ser tão ruim Mas sem o seu amor Na cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais jeito Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Se não seu bebê vai virar um beijo Se não seu bebê vai virar um beijo Se não seu bebê vai virar um beijo Não deixa o seu bebê virar um beijo Oh, 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 ohection Tem mais sucesso? Tem mais sucesso? Você que tá em casa rochando com a gente Aproveita, se inscreve em nosso canal Vai aqui no QR Code Tá bom? E faça suas doações Beijo grande Vamos continuar doando Justo gravações, gravando tudo Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer Claudinei CDs, o brabo dos paredões Tudo é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Justo gravações, o melhor site de downloads da Bahia Eu saio, eu bebo A 93 está transmitindo ao vivo A 93 está transmitindo ao vivo, ao vivo Cheque é PS Multimarcas É o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Tô mal, não levanto da cama Como é que é a letra? Me lembra a letra? Ah, eu sonhei tanto em te tomar Não levanto nem pra tomar banho No trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço eu vou lá Se eu virar gravudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar gravudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar manguaça Se eu virar manguaça Se eu virar manguaça Se eu virar manguaça Eu vou fumar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar gravudo E eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça E eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Justos gravações gravando tudo Eu tô comendo água com os meus amigos Verem e desconfiar porque vim pra cá Ô lomba, ô lomba, ô lomba, ô lomba TS Multimarcas Dependo pra chorar Eu nunca namorei uma coisa com tanto sentimento Garrafa de uísque quase pelo meio Essa música foi meu amigo Caio Oliveira que pediu Dependo é que eu assumo o quanto eu sou chorão Mas pra ela eu sou durão Verdade é que eu sou super ela em si Pra ver ela beijando seu novo marido Agora eu faço caratito assim nem ligo Por dentro eu sou criança que perdeu o bico Eu tô comendo água com os meus amigos Me ver em desconfia porque vim pra cá Tô num bar, tô num bar, tô num bar Pisando nela Para meu refúgio, meu esconderijo Ninguém reclama se eu chorar de solução Tô num bar, tô num bar, tô num bar Tô num bar Dependo pra chorar Jússica e gravações empurrando tudo Claudinei CDs O brabo dos paredões Garrafa de uísque quase pelo meio Dependo é que eu assumo o quanto eu sou chorão Verdade é que eu sou super ela em si Ver ela beijando seu novo marido Olha eu faço caratito assim nem ligo Por dentro eu sou criança que perdeu o bico Eu tô comendo água com os meus amigos Quem vê nem desconfia porque vim pra cá Pra falar a verdade meu amigo Tayroni gravou essa música também O bar é meu refúgio, meu esconderijo Ninguém reclama se eu chorar de solução Tô num bar, tô num bar Dependo pra chorar O bar é meu refúgio, meu esconderijo Ninguém reclama se eu chorar de solução Tô num bar, tô num bar, tô num bar Tô num bar Dependo pra chorar Brino Lava Jato Era joia falsa Não valia nada Caí como um bobo Não era o tesouro Que se lavava Quase que eu troco Meu amigo Marcelo Dutra e Tuberá Por uma loucura Por uma aventura Por uma bandida Ainda bem E acordei Ainda bem E não troquei A matriz a verdadeira Número um Por uma mulher Qualquer Que pega Coqueiro A joia mais verdadeira Que alguém pode ter Vai ficar sempre comigo Você pode crer Jússi Jússi Gravações Empurrando tudo Claudinei 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 Ainda bem Ainda bem A matriz A matriz a verdadeira Número um Por uma mulher Qualquer Que pega Qualquer A joia mais verdadeira Que alguém pode ter Vai ficar sempre comigo Você pode crer Jússi Gravações Gravando tudo TES Multimarcas TES Multimarcas Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci me diz como é que pode Você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O algo não apaga A saudade da gente amou O amor E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor comente E faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer E já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor comente E faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto comente Achei sua foto no meu celular Não te esqueci me diz como é que pode Você me tirou do coração Você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O algo não apaga O amor E já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor comente Me ensina por favor comente E faz pra te esquecer Júcio Gravações Empurrando tudo Raimundo 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 Eu tô caindo Eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer Você fala que minha alma Só pra me prender Se você sentir Se você sentir Sua mão do tanto Que cê sabe fazer Se me der Sua mão do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero algo mais Se ficar milu Milu E miludindo Eu fico nu Fico nu Um barra caindo Se ficar milu E milu E miludindo Eu fico nu Fico nu Um barra caindo Júcio Gravações Empurrando tudo Um abraço a pausa Bebe A Bebe tá com a gente aqui ó Se você sentir Se você sentir Sua mão do tanto Que cê sabe fazer Se me der Sua mão do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai Você fica milu E milu E miludindo E eu fico nu Fico nu Fico nu Fico nu Um barra caindo Fico nu 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 Eu vou postar Soprando ele E você A plato acompanhando Num baile lotado Eu vou postar Soprando ele E você Eu vou descer o nível A tádica infalível Em tudo que eu posto, é o que eu vivo Em tudo que eu escrevo, é o que eu sinto E pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada E só cheguei em casa no domingo E na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você A foto acompanhado, com baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você A foto acompanhado, com baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível E pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada E só cheguei em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você A foto acompanhado, com baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você 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 Você só lamenta, agora chora do santo dia, com saudade da família E eu vou falar tudo na frente do juiz, que separação eu nunca quis E eu vou contar, cê vai ver, que a traidora foi você Ednalva, a culpa é toda sua, se você te casa, Ednalva, por que foi procurar na rua? Ednalva, a culpa é toda sua, se você te casa, Ednalva, por que foi procurar na rua? Agora já é tarde pra falar, de arrependimento, pra você só lamenta Agora chora todo santo dia, com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Quem gosta dessa música é meu parceiro Hélito Alô, meu vizinho Hélito Traidora foi você Ednalva, a culpa é toda sua, se você te casa, Ednalva, por que foi procurar na rua? Ednalva, a culpa é toda sua, se você te casa, Ednalva, por que foi procurar na rua? O Choroso Neto Claudinei Cedês, o brabo dos paredões Eu sei que você sofreu demais, sabe que eu não fui capaz, mas, mas, mas Aquele sonho que era seu, descobri, não é mais seu, é, não, não deu Não deu certo o quanto a gente planejou, mas o amor deu mais uma chance Volte de viver esse romance Nega, chega junto, vem me amar, vem cá Já tava arrumando a minha vida, mas, por hoje, você tava essa nega Nega, a saudade não quer sossegar O sol tá aumentando e o seu nego tá indo aí pra te buscar, nega Vai, vai, ia, 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 e eu tô pronto pra te amar Júcio Gravações Eu sei que você sofreu demais, sabe que eu não fui capaz Mas, naquele sonho que descobri não é mais seu, é, não, não deu Não deu certo o quanto a gente planejou Mas o amor não deu mais uma chance Por volta e vir viver esse irmão Gravação DVD 2012, vai! Nega, chega junto, venha pra ficar Já tava arrumando a minha vida, mas tudo de você bagunça, nega Nega, a saudade enlouqueceu O sol tá aumentando e o seu nego tá indo aí pra te buscar, nega Ai, ai, eu tô pronto pra te amar Vai! Nega, chega junto, venha pra ficar Ai, você gostou, né, bebê? Ai, você gostou, né, nega? 2012, gravação do nosso DVD, cantou lá no Planet Show Nega, a saudade enlouqueceu O sol tá aumentando e o seu nego tá indo aí pra te buscar, nega Ai, ai, eu tô pronto pra te amar Vamos, vamos, vamos Música A noite passada vi você discutir Com seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim e queria fugir Então diz pra esse cara chega agora é o fim Música Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe ele tem mais de vinte mulheres Por que? Por que não vê? Música Chora, vai, chora Toda vez que me vê chora E eu quero você chora Sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Por que não esquece Enxaquece meu calor Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe ele tem mais de vinte mulheres Por que? Por que não vê? Mas você não entende por que? Será que não sente pra que? Pra se prender Chora, vai Chora Toda vez que me vê chora E eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Por que não esquece Enxaquece meu calor Chora Toda vez que me vê chora E eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Por que não esquece Enxaquece meu calor Comigo o dia eu apostei Demais Sou o pobre rapaz Embriagado de amor Mais uma nossa, né? Me iludi Eu apostei Dematas Agora tanto faz Cerveja ou uísque Pra curar a dor Eu apostei tudo E não ganhei nada Eu apostei certo Na pessoa errada Agora veja No que foi que deu Com o passar do tempo Se eu se aderir Pra chorar mais do que eu Cante em casa Cante em casa E diz Estudir por bater Você tá no meio Você está indo Justos gravações Empurrando tudo Amigos da bola E da música Tô junto Claudinei Cedês O bravo Nos paredões Eu apostei tudo E não Transmitindo a 93FM Tá transmitindo ao vivo Diretamente de G Que é a Bahia Para todo o Brasil Agora veja no que Com o passar do tempo Você se arrependeu E chora mais do que eu Oh, 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 oh O mundo dá volta Oh, 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 oh Entendeu? Então chora Quero ouvir Oh, oh, oh O mundo dá volta Oh, 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 oh Me perdeu Então chora Chora Oh, 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 oh Você tá, mas Alô, Itamari Alô, Itamari Você vem de Roteiro Aproveita, vai lá Me segue no Instagram Já o do seu retoque, viu? Se inscreve no nosso canal Obrigado, turma Oh, 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 oh Que Deus abençoe a todos Nosso muito obrigado pelo carinho Quero agradecer O carinho de todo mundo em casa com a gente Muito obrigado Que Deus abençoe a todos Muito obrigado Muito obrigado Agradeço de coração Obrigado Obrigado Me dá um cu Ei, você Me dá um cu Olha o suíço Me dá um cu Me dá um cu Me dá um cu Ei, você Me dá um cu Me dá um cu Me dá um cu Me dá um cu Puxando o sol Dois e o Robinho Eu não sei O que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra bem Me diz o que há de errado com você Tão indiferente Tão indiferente Tão indiferente Tão indiferente Tão indiferente Tão indiferente Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal